Você é demais E se permitiu a fazer de mim O que bem quiser E se permitiu a fazer de mim O que bem quiser Benzinho, vida minha transformou Extrapolou Me envolveu E agora tem que ser meu namorado Danadinho, danado Tudo em mim é seu Só seu meu desejo E a minha paixão Só seu meu orgasmo E a minha emoção Minha luz, meu som E o meu cantar Você é com quem eu quero me casar Danadinho, danado Será todo meu Danadinho, danado Tudo em mim é seu Benzinho, vida minha transformou Estrapolou E agora tem que ser meu namorado Danadinho, danado Danadinho, danado Quero me casar Danadinho, danado Será todo em mim é seu Será todo meu Danadinho, danado Tudo em mim é seu Tudo em mim é seu Danado, danado Será todo em mim é seu Danado, danada Danadinho, danada Danada, serei todo seu Danadinho, danada Danada, serei todo seu Danadinho, danado, tudo em mim é seu Você é demais